A CIDADE NO BRASIL Quem vive de passado é museu Carangueja que anda pra trás Se não deu valor, vai Vai na paz e não vai entrar jamais Quem vive de passado é museu Carangueja que anda pra trás Se não deu valor, vai Segura o sucesso, moça! A CIDADE NO BRASIL 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 Era um desejo, um olhar intuitivo São desculpado por o amor proibido Porque nos certeram uma flecha Tirada em meu coração Que ilusão, que ilusão De repente a gente se atacou No canto escondidinho Eu que estava bem, transformei no destino Troquei no meu cérebro Por alguém que não me amava Por um ilusão, sinação Vai na paz e não vai entrar jamais Quem vive de passado é museu Carangueja que anda pra trás Se não deu valor, vai Vai na paz e não vai entrar jamais Quem vive de passado é museu Carangueja que anda pra trás Se não deu valor, vai E sem ser degravado Alô, cissão da Ford Ferrari Mercadori Um estourado Mercadori